Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames e hoje pra falar de jeans. Vamos falar de jeans e muito melhor do que isso, vamos falar da campanha do bem. A campanha do bem é o seguinte, você pega aquela sua calça jeans, aquela peça jeans, camisa, calça, que você não usa mais, que já está usada, que está mais velha, que você não gosta mais, você traz aqui na Louvre. Na compra de um jeans novo, você vai ter R$100,00 de desconto nesta peça nova. A sua peça usada vai ficar aqui na Louvre e vai ser doada para o cantinho do céu. É fantástico, né, Lelinha? Muito legal. Bom, toda a campanha que é pro bem é sempre muito boa. E já que nós estamos falando da campanha do bem em jeans, vamos ver alguns modelitos, porque todos eles entram dentro desta campanha. Exatamente, todos entram na campanha. Olha essa calça jeans, por exemplo, que linda. Uma calça da Forna, aquele modelo de cintura alta. Já vem com cinto? Essa já vem com cinto, super moderna, né, Lelinha? Um jeans super gostoso. Esse é um modelo muito bacana. Aqui, por exemplo, a gente tem um shorts. O legal desse shorts da Forna é que a gente vê atrás, ele é mais compridinho. Exatamente. E os shorts, as blusas, as camisas, as outras peças em jeans também entram? Também entram. Não importa se você comprou essa peça usada na Louvre, na Coach ou não. Qualquer peça usada que você tiver, dá jeans. Essa é uma calça super bonita, do tipo daquelas semi-bag que usava antigamente. E aqui a gente tem um outro modelo, ó, super bacana. Essa já é mais coladinha, ó, tem o stretch. O stretch é uma delícia, né? Exatamente, essa é aquela bem tradicional. Então, olha, só pra explicar melhor. Essa calça, por exemplo, por acaso é da Forna, poderia ser de outra marca, que custa 288 reais. Então, você gostou, vai comprar essa, você traz a sua usada, você vai pagar 188 e não 288. A sua usada vai ficar aqui na Louvre, vai ser doada para o cantinho do céu. A Louvre sempre na campanha do bem. A Louvre em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.